Eu tô aqui pra te falar que os seus resultados, eles são apenas uma consequência da sua mentalidade, do seu mindset, da sua mente. Eu vou te explicar como isso funciona nesse vídeo. Olá, seja bem vindo a esse vídeo, o meu nome é Rony Araújo e eu tô aqui pra te explicar o que eu disse anteriormente, os seus resultados, eles são uma consequência da sua mentalidade, do seu mindset. Como é que isso funciona? Você já parou pra pensar que se você colocar lado a lado duas pessoas, por exemplo, uma pessoa, ela financeiramente sempre foi de uma classe baixa, uma classe financeiramente baixa, e uma outra pessoa, ela foi rica, vamos dizer assim, financeiramente rica, e aconteceu alguma coisa e ela caiu, e ela ficou, vamos dizer assim, financeiramente pobre. Então, teoricamente, as duas pessoas estão financeiramente pobres. Mas, por que que essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, nas mesmas condições, vamos dizer assim, essa aqui consegue voltar depois de um tempo a ser rica, na maioria das vezes, e essa aqui não. É só um exemplo clássico, né? Você já deve ter ouvido falar. Porque a pessoa que já foi rica, ela sabe o caminho, ela tem a mentalidade, ela pode ser tropeçado, errado, feito alguma coisa, caído numa cilada, mas ela tem o mapa, o caminho, ela tem os hábitos, ela tem as crenças, ela tem as ações pré-definidas pra poder chegar lá, ela tem um mindset, enquanto essa daqui ainda não. Ela pode desenvolver, não tem nada de fixo, mas essa aqui ainda não tem essa habilidade, não tem esse mindset. Deixe-me dar um outro exemplo. Se você pegar estatisticamente, as pessoas, por exemplo, que fazem aquelas cirurgias de redução de estômago, que sofria de obesidade, que sofria de problemas de excesso de peso, e acaba fazendo uma cirurgia de redução de estômago e tal, uma redução de gordura. Por que? Uma grande porcentagem dessas pessoas, depois de um tempo, elas voltam a ficarem acima do peso. Por que isso acontece? Mindset. A sua própria mente. Você pode falar, não Rony, mas a genética dela, que não sei o que, pode ser que influencie também. Mas a principal coisa é o mindset, a mente. Porque a sua mentalidade, elas, os seus resultados, é uma consequência da sua mentalidade. E a mentalidade que você tem, ela está te guiando pela sua vida. As suas crenças, os seus valores, os seus pensamentos, as suas emoções, elas vão dirigir as suas ações. As suas ações, elas vão dirigir as suas decisões. E as suas decisões, elas vão gerir os seus resultados e o seu destino. Eu quero te passar, mais uma vez, e te falar a frase de que os seus resultados, eles são uma consequência do seu mindset, da sua própria mente. Tá legal, Rony, eu já entendi essa parte. Eu já entendi que a nossa mente é o nosso guia. A configuração da nossa mente vai definir os resultados que nós teremos na vida. Mas cara, como é que a gente, como é que eu posso mudar a minha mente? Como é que eu posso aprimorar a minha mente? Como é que eu posso ter uma mente próspera? Uma mente saudável? Uma mente rica, vamos dizer assim, por exemplo. Fácil. Enriquecendo a sua mente com conteúdos de qualidade. Assim como o seu corpo, para ele ficar forte, saudável, ele precisa de alimentação, de água, de exercícios, ele precisa de foco. A sua mente, ela também precisa disso. Só que você vai alimentar ela com bons conteúdos. Podcasts, livros, palestras, cursos, pessoas, tudo. Todo esse contexto, tudo que você absorve, molda a qualidade da sua mente. Existe uma frase muito famosa que se fala assim. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então essa frase, ela diz que você é a média salarial das pessoas que você mais convive. Você é a média da qualidade dos relacionamentos. Você é a média dos pensamentos que essas pessoas têm. E assim por diante. Mas eu prefiro uma outra frase. Eu prefiro a frase de que a sua mente é a média de tudo que você absorve. Se você só absorve lixo, vamos dizer assim, conteúdo trágico, tragédias, negatividade, só mediocridade ou qualquer outra coisa do tipo, a sua mente, a configuração do seu mindset, ela vai ser medíocre, vai ser negativo. Entende? Se você quer uma mente próspera, uma mente rica, começa primeiramente a alimentar a sua mente com conteúdos de qualidade. Fazer inputs, vamos dizer assim, entradas de informação de qualidade, com foco. Vai ler um livro? Coloca foco no livro. Faz os exercícios do livro. Vai ver uma palestra? Coloca foco na palestra. Coloca intenção naquele material. Saiba o que você quer na sua vida e desenvolva a sua mente pra absorver conteúdos pra te ajudarem a isso. E não só isso, você pode procurar pessoas que tenham objetivos similares aos seus, pra, vamos dizer assim, te puxar, né, como se fosse um ímã, te puxar pra onde você deseja. Se, por exemplo, você quer ser empreendedor, só que na sua família, os seus amigos, colegas, ninguém é empreendedor, todo mundo trabalha em emprego fixo, Uma coisa que você pode fazer é procurar grupos na internet, procurar encontros presenciais de empreendedores, pra você fazer amizades, pra você se reunir com esses empreendedores, pra você gerar valor. Eles vão gerar valor pra você também. Isso vai te ajudar a chegar onde você quer. A desenvolver o seu mindset e, naturalmente, crenças, valores, ações, emoções e suas decisões vão estar moldadas por essa lente mental. Então, espero que tenha ficado claro pra você. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo.